Paulo, como você é lindo! Maravilhoso! Obrigado! Deixa eu ver, qual que você acha que eu devo pegar? Eu pego um de cara, geralmente. Eu vou pegar o de conchinha. Obrigada. É esse aqui, ó. Eu uso agora o Google Boss. Na verdade, eu uso Jequiti e Paulo Vieira, que vai ser lançado em grau. Não sei o que vocês vão ver. Eu quero ver essas gaitadas bem aqui igualzinha. A Cinderela ouvir as irmãs dela falar. Quando ela entrou, vocês viram no filme, né? E aí? Olá! E aí? Como você se sente? Eu me sinto feliz. Já me sinto na praia.